À espera que o telemóvel acaba de carregar. Então, Isaurito, antes de começarmos aqui com o vídeo, contem-me como é que vai a vossa vida. Espero que vai a tudo bem convosco. Mesmo a sério, espero mesmo que vai a tudo bem convosco. E agora estamos aqui à espera que o meu telemóvel acaba de carregar ali uma coisinha para começarmos o vídeo. Olha, nós vamos iniciar agora a época dos testes, não é? Alguns de vocês já iniciaram. Por isso quero desejar aqui muita boa sorte a todos, tá? Vocês já viram no título do vídeo que este vídeo vai ter um pouco a ver com isso. Por isso quero desejar muita boa sorte já a todos vocês nos testes. Vão ver que vai correr tudo bem e que vamos sair todos aqui com umas grandes notas, tá? Um beijinho muito grande para todos vocês e vão ver que vai correr tudo bem, tá? Eu vou estar aqui a torcer por todos vocês, para tirarmos todas as notas fantásticas. E mesmo que não tiremos notas fantásticas assim logo ao início, não se preocupem. São os primeiros testes, vai correr tudo bem e o que importa é que vou testar a vossa melhor. E o telemóvel ainda está a carregar. Olha, eu acho que vou começar já o vídeo, porque se eu ficar à espera do meu telemóvel, nem a minha manhã... Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, mais uma vez, ignorem os duros da minha cadeira. Então pessoal, hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje é muito especial, porque, meu Deus, estou a respeitar mensagens desauritos. Bom, então pessoal, hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje é muito especial, porque, como vocês viram no título, é verdade, eu criei um studygram. Então pessoal, é verdade, antes de mais, se não soubes o que é um studygram, um studygram é um Instagram, onde em vez de pormos assim, fotografias do nosso dia a dia, quer dizer, podes pôr fotografias do dia a dia, só que é um studygram só virado para estudos, percebem? Percebos? Percebos? Percebem? É um studygram, onde nós só postamos coisas de estudos, postamos, por exemplo, os nossos resumos que nós usamos assim para estudar, postamos material escolar que nós comprámos e eu gosto muito de studygrams mesmo, gosto muito de ver assim os resumos todos bonitos e as canetas, ai não sei. E assim, vocês têm-me pedido muito para eu criar um studygram, porque lá no meu Instagram principal, já agora se não segues aí, dar o ponto oficial, vai estar aqui a aparecer, não te esqueças de seguir lá, porque lá eu posto muita coisa, lá nós, eu falo muito convosco por mensagem, pelos comentários, tá? Eu gosto muito do Instagram por isso, porque lá estamos mais ligados uns aos outros, mas também não te esqueças de comentar aqui no YouTube, tá? Porque eu também respondo sempre. Calma, onde é que eu ia? Vocês têm tado a pedir-me assim, porque eu costumo pôr coisas no meu Instagram principal, assim, algumas coisas, alguns resumos quando eu estudo, coisas assim bem simples, e vocês têm pedido pelo Instagram, têm pedido aqui pelo canal do YouTube, Isaura, criei um studygram, nós gostamos muito de ver estas coisas, e quem era eu sem vocês, meus auridos, por isso eu criei um studygram para vocês. É verdade, um sítio onde nós vamos poder estar todos juntos, assim, a debater as nossas ideias sobre estudos. Bom, eu assim, não sei ainda bem o que é que eu vou pôr no meu studygram, já tenho assim algumas coisas planeadas, só que assim, é tudo muito novo para mim, eu não sei mesmo o que pôr. Não se esqueçam de ir lá a seguir, o meu studygram é isaura.studies, vai estar aqui a aparecer, e eu vou mostrar-vos agora aqui. Eu acabei de criá-lo agora mesmo, há 10 minutos, se tanto, portanto, ainda não tenho seguidores, nem postei nada ainda, olha. É este studygramzinho aqui, olha, isaura.studies, ainda não tenho nenhuma publicação, mas eu vou tentar publicar já alguma coisa, e assim, eu estou muito entusiasmada, porque às vezes no Instagram principal, eu queria partilhar, assim, algumas coisas convosco, só que depois eu pensei, ah, isto não vou pôr, assim, porque não tem muito a ver, né? Isto é o Instagram principal, e se for começar a pôr aqui muitas coisas de tudo, vai ficar, assim, um pouco estranho. Por isso, finalmente, eu criei o meu studygram, isaura.studies, por isso, não se esqueçam de seguir, não se esqueçam de seguir também o meu Instagram principal, tá? Porque lá é que eu ponho, assim, coisas mesmo no meu dia-a-dia. No meu studygram, eu vou mostrar-vos, assim, o material escolar que eu vou comprando, porque sim, eu sou pen-addicted, eu tenho, assim, um vício em comprar canetas e marcadores. É verdade, assim, não é que eu não gosto de estudar, percebem? Não é que eu não gosto de estudar. Não adoro, mas não é que eu não gosto de estudar, mas eu adoro sim, eu gosto dos materiais para estudar. Tá, isso ficou um pouco confuso. Por isso sim, pessoal, não se esqueçam de seguir lá no meu studygram. Agora, como é a época de testes, vocês também têm pedido também muito para eu fazer study vlogs, por isso, eu também vou fazer. Eu já estou estudando, mas não gravei ainda um study vlog, porque o teste que eu vou fazer agora, que é o de português, eu estou, assim, meio insegura, por isso, não queria gravar um study vlog, porque podia dar-vos dicas que depois não iam funcionar. Mas, em testes em que já esteja mais segura, por exemplo, no de história, eu vou, sim, gravar study vlogs aqui para vocês, gravar alguns diários, claro, falar, sim, sobre as minhas notas, dar-vos, assim, algumas dicas de estudo também. Mas, primeiro, eu quero ver como é que vai correr, não é? Porque, para quem não sabe, eu estou no décimo ano, humanidades, e agora eu vou entrar na minha primeira ronda de testes, por isso, estou bem nervosa. Vamos ver como é que isto vai correr, porque toda a gente diz que os primeiros testes no décimo ano correm, assim, um pouco tremidos, mas pronto. E é isso, pessoal. Foi este videozinho aqui curtinho, só para dar-vos este aviso. Eu já tinha dito, assim, no meu Instagram principal que ia sair aqui um video, que eu ia dar-vos, assim, um aviso. Então, cá está. Ah, e não se esqueçam também de comentar aí em baixo como é que está a correr o vosso ano escolar, assim, no princípio. Com que impressões é que vocês estão, se estão a gostar. Como é que está a correr para pessoas que foram para escolas novas se fizerem amigos, se fizeram amigos novos, tá? Porque eu adoro muito, muito, muito ler os vossos comentários, tá, Isauritos? E não se esqueçam também, muito importante, de se inscrever aqui no canal para batermos logo os 8 mil Isauritos, que a nossa família de Isauritos lindos não, para crescer. E não se esqueçam também de partilhar este video com os teus amigos para que o nosso studygram cresça cada vez mais, cada vez mais não, que ainda não temos seguidores nenhum, mas pronto, para que o nosso studygram cresça, cresça, atenção, eu já estou falando inglês aqui no Instagram. Ah, e não se esqueçam também de mandar-me, assim, algumas dicas de estudo, se tiverem, pessoas que estão no décimo primeiro ano, ou pessoas que estão no décimo ano, que já passaram pelo que eu estou a passar agora, mandem-me, assim, umas dicas de estudo lá pelo DM do Instagram, tá? Porque eu estou mesmo, assim, nervosa para ver como é que isto vai correr. Ai, meu Deus, e é isso, pessoal. Um grande beijinho para todos vocês e muita boa sorte agora nos testes, tá? Mua! Tchau, tchau.